Ponte do Vega Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai me esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você maltratava o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Beba o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Beba o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Hoje eu vivo sofrendo, chorando sem paz Tô quase ficando louco, vou te amar demais Vivo chorando calado Sozinho com a solidão Sofre calado em meu peito, meu coração Sofre calado em meu peito, meu coração Você bem sabe Você bem sabe, quando eu amo é pra valer Em mais nada eu posso crer Se um dia eu te perder Foi mesmo Deus, quem te pôs em meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Hoje a noite eu partirei Pretendo nunca mais viver Desde o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata E não precisa nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas, outras garotas irei conhecer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata E não precisa nem me escrever Ponte do brega Ponte do brega O melhor show brega pop do Brasil Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas Quando elas estão juntas, duas são iguais Toda novela Toda novela tem seu final Eu fiz o papel do homem fatal Eu fiz o papel do homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namorada Porque eu tenho duas namoradas Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais Sou ator principal, principal da minha novela Sou ator principal, principal da minha novela Sou ator principal, principal da minha novela Ponte do brega Toda novela tem seu final Eu fiz o papel do homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais E vejo a minha vida, como é que fica E três é muito bom, é pouco, duas é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas estão juntas, duas são iguais Sou ator principal, principal da minha novela Sou ator principal, principal da minha novela Sou ator principal, principal da minha novela Bom dia do brega O melhor show brega pop do Brasil Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me abençoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Bonde do brega Feiticeira 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 Essa mulher E por ela Gamei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque Da sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria A Índia foi em férias Passear Por na realidade Um sonho meu Jamais eu poderia Imaginar Explicar o que aconteceu O piso me flechou Sem eu sentir Perdidamente eu Me apaixonei Agora não consigo Mais dormir Pensando nesse amor Que lá deixei Ponte 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 do brega Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar A Índia vou voltar Pra ver meu bem Sorria meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Sorria Quem lhe por último E melhor Sorria Sorria Pra que Sorria Você deve sorrir Que o outro dia Será bem melhor Sorria Sorria Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria sim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria sim, como estou Sempre sorria, sempre sorria sim, como estou Bom dia do Brega, o melhor show Brega Pop do Brasil Ela me traiu, usando o resto das camisinhas E eu deixei da última vez que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo, ainda no seu corpo A outro cara ela se entregou Ela me traiu, usando o resto das camisinhas E eu deixei da última vez que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo, ainda no seu corpo A outro cara ela se entregou Não quisei saber, o que me dizer, tão depressa esqueceu Dando a outro, prazeres no corpo, que eu pensava é meu Mas quando na cama, a gente se amando, ela me falou Que quero, sou tua, me pede, que eu dou Fingi a prazer pra ganhar meu amor E quando na cama, a gente se amando, ela me falou Que quero, sou tua, me pede, que eu dou Fingi a prazer pra ganhar meu amor Fingi a prazer pra ganhar meu amor Fingi a prazer 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 Te quero, sou tua, me pede que eu dou Fingir a prazer pra ganhar meu amor E quando na cama a gente se amando ela me falou Te quero, sou tua, me pede que eu dou Fingir a prazer pra ganhar meu amor Fingir a prazer pra ganhar meu amor Fingir a prazer pra ganhar meu amor Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor, você viaja nas ondas do mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante pra levar seu astral Que legal Sou, 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 sou traficante Eu sou, sou traficante do amor Eu sou, 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 sou traficante Eu sou, sou traficante do amor Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor, você viaja nas ondas Do mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Em um só coração Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante Pra levar seu astral Que legal! Sou, 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 sou traficante Eu sou, sou traficante do amor Eu sou, sou, sou traficante Eu sou, sou traficante do amor Do amor Oh, 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 oh Eu sou, sou traficante do amor 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 Eu quero logo ser julgado Em seguida, condenada Fica preso no seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás das grades Sem direito, sem perdão E no seu corpo de danzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir, paixão Não quero a chave da cadeia Do presídio do amor Não quero a liberdade, não Meu amor, minha paixão Meu amor, minha prisão Meu amor, meu coração Meu amor, eu sou ladrão Onde tu prega O melhor show prega pop do Brasil Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem Vou roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado Em seguida, condenada Fica preso no seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás das grades Sem direito, sem perdão E no seu corpo de danzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir, paixão Não quero a chave da cadeia Do presídio do amor Não quero a liberdade, não Meu amor, minha paixão Meu amor, minha prisão Meu amor, meu coração Meu amor, eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu amor, minha paixão Eu sou ladrão, meu amor, minha paixão Bonde do brega O melhor show brega pop do Brasil Oh lua, linda deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Oh lua, oh lua cor de prata Traz de volta a minha amada Senão será meu fim Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando E só não morri porque eu a amo E não vou desistir de lhe procurar E quando eu lhe encontrar Vou cobrir lá de beijos Matar meu desejo, levar lá pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Oh lua, oh lua Linda deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Oh lua, oh lua cor de prata Traz de volta a minha gata Senão será meu fim E diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando E só não morri porque eu a amo E não vou desistir de lhe procurar Pois quando eu a lhe encontrar Vou cobrir lá de beijos Matar meu desejo, levá-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar E a noite inteira eu vou lhe amar Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo, que eu estou chorando E só não morri porque eu a amo E não vou desistir de lhe procurar Pois quando eu a lhe encontrar Vou cobrir lá de beijos Matar meu desejo, levá-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Pois quando eu a lhe encontrar Vou cobrir lá de beijos Matar meu desejo, levá-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Ponte do brega O melhor show brega pop do Brasil Ei, você que gosta de dançar Pegue a minha mão que eu vou lhe ensinar É um, é dois, um passeio pra cá É fácil de aprender se você se ligar Pra lá, pra cá, mexendo sem parar Com o som do bonde do brega Você vai dançar Pra lá, pra cá, mexendo sem parar Comigo lhe ensinando, você vai se ligar Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar Ei, você que gosta de dançar Pegue a minha mão que eu vou lhe ensinar É um, é dois, um passeio pra cá É fácil de aprender se você se ligar É um, é dois, um passeio pra cá Comigo te ensinando, você vai se ligar Pra lá, pra cá, mexendo sem parar Com o som do bonde do brega Você vai gostar Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou É um, é dois, um passeio pra cá É fácil de aprender se você se ligar Pra lá, pra cá, mexendo sem parar Com o som do bonde do brega Você vai gostar Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar Um prega amor Esse ritmo quente que me conquistou Eu vou dançar, eu vou dançar Oh meu amor, como eu te adoro, és para mim tudo o que eu quero E quando vejo os teus lábios, sinto que estou apaixonado Sinceramente, eu nunca estive apaixonado Como estou agora, na minha vida, nada mais te quero Se tudo está dentro de você Oh meu amor, como eu te adoro, és para mim tudo o que eu quero E quando vejo os teus lábios, sinto que estou apaixonado Ponte do Brega, o melhor show Brega Pop do Brasil Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes Se já esqueceu o meu amor maior ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca Eu estou sofrendo, mas se você volta tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que ficar assim chorando, sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas, o mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe, sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas, o mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que ficar assim tão longe, sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas, o mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Ponte do Brega O melhor show brega pop do Brasil Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora E me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios teus Por favor Não chore Se não Quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Como eu E já não Vivo mais Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que eu vou fazer Tchau amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vai outro entregar Tchau amor Meu amor Não vai outro entregar Por favor Por favor Não chore Se não Quer me ver Chora também Pois é muito Triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Pelo instante O que é Que eu Vou fazer Tchau amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vai outro entregar Tchau amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vai outro entregar Se eu bebo todas É porque Tenho dinheiro Tchau amor Sou um barbudinho E não é da conta De ninguém Garçom Traz mais um copo Que é aqui Do meu companheiro Oh garçom Mais uma cerveja Que eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui No seu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional Papudinho De carteira Na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira Na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão Se eu bebo todas É porque Tenho dinheiro Sou um papudinho E não é da conta De ninguém Garçom Traz mais um copo Que é aqui Do meu companheiro Oh garçom Mais uma cerveja Que eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui No seu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional Papudinho De carteira Na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira Na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente Tem gente Que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente Que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo De carteira Na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira Na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira Na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira Na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Essa paixão O garçom O garçom Do brega PARCA delete ory Do Do O garçom Em Mas Desg cheated Se remaining Mas Cares Tod E Dos T Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto